Bem-vindos, Albo da Gnerd! Hoje eu vou comentar o sexto episódio da segunda temporada de Big Little Lies. Então fica ligado aí! E hoje eu vou comentar tudo o que rolou nesse sexto episódio da segunda temporada de Big Little Lies. Então esse vídeo é com spoiler. E aqui logo no começo do episódio a gente teve um flash ali do dia, né, da morte do Perry. E a gente vê ali que a Renata também orquestrou ali a mentira, né? A gente vê ela dizendo em alto e bom som para as cinco mulheres de Monterrey, ó. Ninguém empurrou ele, não, foi só um acidente. E até então a gente tinha visto só a Madeline orquestrando ali essa mentira. Mas agora a gente viu que a Renata também encabeçou ali esse esquema. Nesse episódio também a gente viu ali o estresse crescente ali do grupo das cinco mulheres de Monterrey. Agora elas estão super nervosas com essa função aí do julgamento da guarda dos filhos da Celeste. E aqui a gente vê elas perdendo completamente a paciência uma com a outra, assim. A Madeline deixa muito claro para a Bonnie que ela está de saco cheio, assim, dessa tristeza presente, né, da Bonnie o tempo inteiro com a morte do Perry. E assim, aqui toda a empatia está indo embora e as rusgas estão começando a aparecer. E a Madeline acaba indo, depois dessa reunião delas, ela acaba indo lá para a casa da Renata, quase que pedindo uma autorização para a Renata para ver se ela pode contar sobre a morte do Perry para o Ed, né, para tentar se libertar um pouquinho do peso dessa mentira. Mas a Renata deixa bem claro que não é uma boa ideia, que todas elas correm risco, inclusive a Celeste, corre o risco de perder as crianças. Teve uma cena ali com a Renata que a gente viu a babá da Amabella agora se despedindo, já que a família não tinha mais dinheiro para pagar o salário dela. E depois, numa cena seguinte, a gente vê a babá pedindo uma indenização. E aí o pessoal pergunta, tá, mas indenização do que exatamente? Delas serviços prestados. E pasmem, os serviços prestados são relações sexuais com o Gordon. E na volta para casa a gente tem uma cena ótima ali da Renata, assim, explodindo de raiva do Gordon. E eu vou te dizer assim, ó, que eu tô só esperando o momento que a Renata vai dar um pé na bunda do Gordon. Depois a gente teve uma cena ali do Ed e da Tori se encontrando, e aí eles falam ali sobre uma possível vingança dos dois ficarem juntos para se vingarem, né, do seu marido e da sua mulher. E eu confesso que eu achei um pouquinho forçada a ideia, assim. Até então eles eram ilustres desconhecidos, então eu achei um pouco forçadinha, assim, essa cena, mas tudo bem. E quando o Ed chega em casa, ele encontra a Madeline loucaça, vestida de noiva, ouvindo a música que eles ouviram no casamento, que o Ed escolheu para o casamento. E a gente vê que ela tá, assim, desesperada, tentando se reconectar com ele de todas as maneiras possíveis. Depois a gente vê também a Bonnie no hospital, escrevendo lá um diário, contando tudo, descrevendo a morte do Perry, escrevendo tudo naquele diário. E eu pensava assim, meu Deus, tu não tem uma chavinha para trancar esse caderninho aí, não? Não, assim, ó, certo que alguém vai encontrar, que alguém vai ler e que não vai dar bom. É, na verdade, assim, o fato dela escrever no diário, todas as pessoas que têm algum trauma ou algum peso muito forte emocional, claro que é bom dividir com alguém ou escrever isso num papel, tentar colocar um pouco para fora, né, de alguma maneira, isso diminui um pouco o peso dessa mentira ou desse trauma ou dessa dor, mas, assim, escreve num diário com chave ou conta para alguém de confiança, não me deixa jogado pelo hospital esse caderninho. A gente viu também que a mãe da Bonnie está sem possibilidade de recuperação, então agora ela vai receber só cuidados paliativos. E a gente vê a Bonnie também perguntando ali de forma bem ríspida para a enfermeira, né, a gente pode matar ela, porque, na verdade, a Bonnie é sensitiva, então ela está sentindo a mãe ali pedindo para ela acabar com essa dor dela, então é também algo bem sinistro e bem pesado para a Bonnie. E aí no hospital ela também fica lembrando de cenas e flashbacks ali, de momentos da infância, que a mãe era super violenta, agredia ela, E aí a Bonnie resolve pegar, então, esse diário e começa a contar para a mãe que a responsável pela morte do Perry foi ela. E aí ela comenta com a mãe que na hora que ela enxerga o Perry agredindo a Celeste, ela, na verdade, se enxerga pequena sendo agredida pela mãe. E aí ela reviveu todo o trauma em si da infância dela, o trauma pessoal dela. Então naquela fração de segundo ali, quando a Bonnie empurra o Perry, ela, na verdade, está se conectando com a Bonnie criança, né, então ela realmente está empurrando a mãe dela, está empurrando toda aquela violência que ela sofreu quando criança para longe dela, né, que na verdade era exatamente o que ela esperava que o pai dela pudesse ter feito por ela quando ela era criança. E o discurso da Bonnie enquanto ela conta isso para a mãe, eu achei isso uma cena bem forte. E com a fragilidade da saúde da mãe, a Bonnie conseguiu dar a mão para o pai e a gente sente ali uma reconexão entre os dois. E a Bonnie acaba imaginando, né, ela mesma matando a mãe, colocando um travesseiro ali em cima do rosto da mãe. E em outra cena ele imagina a mãe falando sobre caminhar em direção à luz. Aí a gente viu também a Jane confrontando o Corey, né, pelo fato da Bonnie ter visto ele sair da delegacia. Diz ele que ele foi lá porque foi intimado pela detetive. Mas aí eu pensei também, o que custava ele ter mencionado isso para a Jane antes de... E todo o avanço ali da intimidade entre o Corey e a Jane acabou se estagrando completamente, né. Porque tudo que a Jane queria era poder confiar num homem de novo e com essa atitude dele ela volta atrás e começa a ficar desconfiada, ela se sente traída. Já que essa questão, né, de confiança para a Jane é algo muito importante, assim. Então, desde o momento que ela sentiu o trauma ali pelo abuso sexual do Perry, ela não consegue confiar em outro homem. E eu confesso que eu fiquei muito triste, assim, de ver esse processo da Jane retrocedendo. Eu realmente estava muito contente que ela estava conseguindo dar passinhos de tartaruga ali para se sentir melhor. E isso que o Corey fez acabou fazendo ela realmente retroceder bastante no processo. Aí a Jane vai lá na casa da Mary Louise para tentar confrontar ela sobre essa questão dela tentar tirar a guarda ali da Celeste, né, dos filhos da Celeste. E a Mary Louise recebe ela na sua melhor forma, que é assim, falando verdades, enfurecendo a Jane e desarmando a Jane. Então, assim, tudo aquilo que ela tinha para falar acabou se desconstruindo porque a Mary Louise começa a falar sobre a questão do abuso, que ela realmente não acredita que a Jane foi abusada e porque ela tinha uma arma. E a Jane fica completamente enfurecida e diz, olha, se eu tivesse a oportunidade, teria tirado mesmo nele. E a gente viu também a Mary Louise, ali, sentada junto com a detetive, assistindo os interrogatórios da Celeste. E a gente viu ali que aconteceram algumas inconsistências no discurso da Celeste. E aí ela vai descrevendo, né, a queda em si do Perry e a detetive começa a entender que cada vez tem algum detalhe um pouquinho diferente e isso vai levantando bastante suspeitas. E finalmente, então, começou o julgamento ali da guarda dos filhos da Celeste. E a juíza comenta, né, que assim, o resultado ali das avaliações psicológicas saíram, assim, resultados muito preocupantes. E assim, não é de se admirar. E as crianças estão passando por todo esse luto com a morte do pai, aí elas descobrem que o pai teve um filho fora do casamento e que esse filho, no caso o irmão deles, é colega deles de aula. Eles ouvem conversas soltas que o pai violentou uma outra mulher. E aí eles ouvem também que o pai era um monstro, que o pai era violento. Aí a avó também tenta tirar a guarda deles da mãe na justiça. E a mãe tá um caco emocionalmente. A gente vê que às vezes ela traz homens pra dentro de casa, desconhecidos, né, que eles encontraram em algumas situações. Às vezes ela tá sob efeito de remédios. E infelizmente a Celeste se mostra muito frágil também e passa essa fragilidade pras crianças. E realmente, né, essas crianças, elas devem ter mostrado ali em todas essas testagens, em todas essas sessões ali de avaliação, todo o sofrimento que eles estão passando. A única parte boa que a gente pode tirar, talvez, desse julgamento é que tem profissionais avaliando essas crianças e que podem, de alguma maneira, ajudar a Celeste a melhorar nessa parentalidade com as crianças. E não é que a Celeste precise ser uma mãe perfeita, não é isso. Mas sempre que ela puder evitar comportamentos de risco que coloquem as crianças em risco, isso já é excelente, né? Por exemplo, o fato de trazer homens desconhecidos pra dentro de casa e tudo mais. Por sorte, não aconteceu nada com as crianças, mas é um risco que as crianças correm. E a Celeste, ela tá naquela luta interna ali pra superar a morte do Perry, né? Pra realmente conseguir superar ali o pacote completo, desde a falta dele como marido, como pai, toda a relação sexual, toda a violência, tudo aquilo que acontecia, ela ainda tá muito confusa e tentando lidar a maneira dela. Inclusive, toda a interação disfuncional ali, marido e mulher, que acabava refletindo ali na relação em si de pai e mãe com as crianças. E a Celeste, ali, bate o pé, ela não aceita o acordo com a Mary Louise, inclusive, ela contraria a advogada dela. E quando foi pro julgamento, assim, meu Deus, quantos momentos constrangedores a Celeste passou naquele tribunal. E sabe aquele momento, assim, que a Celeste queria se esconder? Foi aquele momento que começaram a mostrar a relação dela com vários homens desconhecidos. E ali a gente teve a clareza que os machucados que ela tem pelo corpo não é por automutilação. Na verdade, ela acaba reproduzindo aquele sexo agressivo que ela tinha com o Perry e com esses homens desconhecidos. Que, da mesma forma, também é um comportamento autodestrutivo. Na busca, ali, por uma satisfação erótica, ali, associando toda a afetividade com sexo e violência. E aí ela realiza com esses homens todos os impulsos e as fantasias dela que ficam ligadas, ali, à dor e à satisfação. E aí ela coloca pra fora toda essa agressividade destrutiva que tava corroendo ela por dentro. E vê, ali, todos esses comportamentos estampados, ali, no julgamento. Foi muito desestruturador ali pra Celeste. Tanto que ela não contava nem pra terapeuta. Ela se preocupava em mostrar pra terapeuta que ela tava avançando em direção a uma qualidade de vida. Então ela não queria mostrar um retrocesso na terapia. Só que, na verdade, acaba sendo um processo baseado na mentira. Já que, de fato, ela tava precisando agir dessa forma pra aliviar esses sentimentos. E no julgamento, ali, da guarda das crianças, acabou vindo o assunto morte do Perry. E aí eles mostraram pra Celeste que, pelos estudos ali, pelo corpo ter sido encontrado muito distante de onde ele teria tropeçado, escorregado, não tem como ter acontecido isso. Que, de fato, ele deve ter sido empurrado pela distância, velocidade e tudo mais, por todo estudo que fizeram. Então levantou mais suspeitas ainda sobre a Celeste. E aí a gente acaba vendo essa mentira ficando cada vez mais frágil. Inclusive, ali no meio do julgamento, a Bonnie tá fantasiando que ela levanta e ela diz eu sou a culpada e tudo mais. Então a gente vê que o pessoal tá super mexido com essa história da mentira. E o episódio acaba de uma maneira muito interessante. Realmente dá a entender que o próximo episódio vai ser, assim, fortíssimo. Que aí a Celeste é que vai fazer perguntas pra Mary Louise lá no tribunal pra saber um pouquinho sobre o passado da Mary Louise e pra ver se ela realmente é uma pessoa capaz de cuidar das crianças. Eu fiquei animadíssima com a ideia desse próximo episódio. Eu espero muito que seja, assim, um episódio memorável. E aí, pessoal, o que vocês acharam aí desse episódio? Vocês gostaram, não gostaram? Comentem aqui embaixo. Deem um like nesse vídeo. E até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma